Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E um repórter da SPN quis levantar uma polêmica sobre Abel Ferreira na entrevista com a Leira Pereira e acabou tomando uma invertida da presidente do clube. Acompanhe aí. Quase que uma unanimidade do melhor treinador em atividade no país, que é o Abel Ferreira, dentro das quatro linhas. Mas tem também tido problemas de muitas críticas e polêmicas envolvendo o Abel Ferreira. Como você faz para blindar ele e você conversa com ele sobre tudo isso que acontece? Principalmente fora de campo, porque dentro de campo não existe quase mais o que conversar com ele. O time praticamente tem disputado e ganho ou chegado em todas as competições. Como lidar com esse momento em que ele tem sofrido tantas críticas como pessoa e não como treinador? Eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo críticas para o Abel. Deu uma diminuída boa, né? Mas é óbvio, por um instantinho. É uma pessoa polêmica. Não, não. Não é polêmica. Ele é, para mim, o melhor técnico do Brasil. Isso não se discute. Ele é, para mim, um dos melhores técnicos do mundo. Ainda bem que ele está no Palmeiras. E eu espero que continue por muito e muito tempo. Entende? Eu acho... O que sabe o que acontece? O Abel é um técnico extremamente vitorioso, não é? E tudo que envolve o nome do Abel causa polêmica e a pessoa aparece. Então, eu costumo dizer, Abel, não esquente a cabeça com esse tipo de críticas. Entendeu? Que nós, que estamos em um clube da grandeza do Palmeiras, qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa, não é? Aparece demais. Então, as pessoas aproveitam disso. Eu digo o seguinte, eu dou total liberdade para o Abel. Ele é um profissional extremamente sério, focado, trabalhador, sabe? Eu convivo diariamente com ele, sabe? Então, o que falam? Não me importa. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.